É, meus caros, eu não tô na Praça da Sé, eu não tô no Brasil, eu tô em Portugal E olha a música que tá tocando ali, aonde que vai ter o jogo de futebol de Portugal Cara, é tipo, muito mais legal o negócio de trás, né, a construção de trás, o pé de trás Mas outra coisa que eu quis fazer esse vídeo também, é porque eu vi uma parada que, meu, eu nunca vi em nenhum lugar Tipo, é um carrinho de cerveja, cara, amei, amei, amei Porto, é por causa disso Ah, é verdade, eu tô em Porto, não tô mais em Braga, tô em Porto E tá tocando tchutchá, tchutchutchá, eu não ouvi isso daí nem no Brasil, eu tô ouvindo aqui Triste demais, triste demais Bom, mas é isso, cara, Porto, até agora que eu vi, cara, é uma cidade linda, 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 linda É muito bonita, cara, é, 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 cara, vai ter mais vídeos ainda, porque eu vou mostrar o, como é legal Com o outro, cara, é muito bonita mesmo Bom, mas é isso, eu só quis fazer um vídeo pra mostrar a música e o carrinho de cerveja Então, tchau